Alegação IKUS na caso do tráfico de atividade ilícita de droga NB desconfia comete Rússia Arguido o inicial CMB, Ministério Público, Rússia Tribunal, ato condena Arguido, Ropena Prisão, Tinan, Sanulo, Resen, Lima. Ministério Público, na alegação IKUS, baseia para os factos NB produz durante a produção de provas e resurgamento no nosso relatório teste Rússia Polícia Judiciária Portugal na droga positiva com a tipo metanfetamina. Enquanto Rússia parte defesa no entendimento catac, Arguido o autor principal na transação de droga, também Arguido Rássic, lhe atende saída com a compresor e condicioner caretanean. o autor principal na transação de droga e condicioner caretanean. Arguido o autor principal na transação de droga e condicioner caretanean. O Ministério Público acusa Arguido o crime de tráfego de atividade ilícita previsto no punido e artigo rito no artigo 6, Arguido o autor principal na transação de droga e condicioner caretanean. o autor principal na transação de droga e condicioner caretanean. Arguido o autor principal na transação de droga e condicioner caretanea. O autor principal na transação de droga e condicioner caretanea. Obrigado.